Música 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 Anda com fé eu vou, café não costuma falhar Anda com fé eu vou, café não costuma falhar Anda com fé eu vou, café não costuma falhar Anda com fé eu vou, café não costuma falhar E afeta na mulher, afeta na cobra coral Oh, num pedaço de pão Afeta na maré, na lâmina de um punhal Oh, na luz na escuridão Anda com fé eu vou, café não costuma falhar Anda com fé eu vou, café não costuma falhar Oh, lá lá, anda com fé eu vou, café não costuma falhar Oh, menina, anda com fé eu vou, café não costuma falhar Afeta na manhã, afeta no anoitecer Oh, no calor do verão Oh, no calor do verão Afeta viva e sangue, afeta também dá pra morrer Oh, triste na solidão Andando com fé eu vou, café não costuma falhar Oh, lá lá, anda com fé eu vou, café não costuma falhar Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá Oh, a pé ou de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Oh, pelo sim, pelo não Anda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar Oh, lelê, vamos lá Anda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar Anda com fé eu vou, que a fé não costuma apalhar